Como a segurança da informação entra na estratégia de transformação digital? A transformação digital hoje faz parte da pauta das grandes empresas, das grandes instituições financeiras. Todo o mercado financeiro está muito preocupado com isso, está evoluindo muito rapidamente para levar mais facilidade para os seus clientes, levar agilidade para os seus correntistas, para as pessoas que trabalham com instituições financeiras. A segurança da informação entra nesse cenário de uma forma estratégica. As empresas que buscam de fato estar conectadas, levar mais agilidade para os seus clientes, elas precisam ter a pauta, o tema de segurança da informação como um assunto de primeira prioridade, um assunto que deve estar no board, na diretoria executiva da instituição e ela deve ser tratada de ponta a ponta dentro dos processos da empresa, do banco, da instituição financeira. Então, quando a gente fala em transformação digital, a gente fala muito desde a questão de pré-requisitos de segurança, de testes de aplicação, da esteira de DevOps como um todo e da segurança da informação também na entrada da aplicação em produção e na sustentação e monitoramento de ameaças, vulnerabilidades e riscos para o negócio. Quando a gente percebe essa estratégia de segurança da informação, a gente também entende o seguinte, os ataques de negação só crescem, os malware aparecem, outras práticas estão acontecendo. O mundo da internet tem muita vulnerabilidade no sentido da segurança da informação. Como uma empresa deve agir? Qual é a prioridade? Qual é a primeira demanda em relação à segurança? É muito importante que as empresas conheçam os seus riscos. O trabalho de segurança não deve ser um trabalho voltado à vulnerabilidade. A vulnerabilidade é uma consequência de um trabalho muito maior. Então, quando a gente fala em estratégia, a gente está falando no conhecimento dos riscos para o negócio e conhecendo os riscos e priorizando os riscos, a gente vai conseguir ter uma ação muito mais assertiva no tratamento de ameaças, na proteção contra ameaças internas ou externas. E nós vamos também dar um foco em vulnerabilidades, sabendo exatamente onde investir e como investir. Como fica o profissional de segurança diante dessa transformação digital? O profissional de segurança, ele é um profissional que está cada vez mais atento à necessidade do negócio. Nós, na Agility Networks, nós temos uma preocupação muito grande em entender o negócio do cliente. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos saber como funciona o negócio do cliente, quais os seus riscos efetivamente. E o nosso time de consultores está totalmente preparado para, entendendo esse negócio do cliente, entendendo os seus riscos, entendendo as necessidades da alta direção, desenvolver um plano estratégico de segurança para proteger os dados dos seus clientes, os dados das suas aplicações, através do monitoramento constante de ameaças, do monitoramento através de threat intelligence, de resposta a incidentes automatizada. Então, nós temos um time altamente capacitado, com conhecimento, com uma expertise nos maiores bancos do Brasil. E é uma preparação constante, consultiva e técnica para atender da melhor forma os nossos clientes. Com relação à cibersegurança, o Brasil está preparado? A gente vê que hoje a maturidade de segurança das empresas, ela não é ainda a maturidade que nós entendemos como a maturidade ideal. Então, nós vemos que existem países que estão mais preparados que nós, no sentido de instituições financeiras do mercado médio. As instituições financeiras grandes, as grandes corporações bancárias no Brasil, elas realmente estão muito preparadas, elas são corporações que investem bastante em segurança da informação. Nós temos como clientes alguns dos maiores bancos do Brasil, então a gente sabe que as empresas brasileiras, os grandes bancos brasileiros, eles realmente estão muito preparados, eles estão à frente de muitos mercados. Agora, o mercado médio e as fintechs que estão vindo, elas precisam ter uma preocupação muito grande com segurança, para buscar, tentar buscar um nível de maturidade muito maior ainda. E isso é uma evolução natural, é uma evolução constante, e que nós estamos preparados para atender essas empresas.